Se tem social, eu tô no meio Se tem Johnny Walker, eu tô no meio Se tem carro de show, eu tô no meio Se tem mulher bonita, eu tô no meio Se tem risca-faca, eu tô no meio Ai, se tem whisky, força, eu tô no meio Talinha em palmeiro, eu tô no meio Se tem rapariga, eu tô no meio Tô no meio, tô no meio Então faz o movimento Quero ver tu rebolar com o meu instrumento dentro Ai, se tem social, eu tô no meio Se tem Johnny Walker, eu tô no meio Tô no meio, tô no meio Então faz o movimento Quero ver tu rebolar com o meu instrumento dentro Ai, se tem carro de show, eu tô no meio Se tem mulher bonita, eu tô no meio Bota de lado de costa de quatro Pra testar se eu aguento E na suíte 05 ela vai sentar no talento Eu vou botar de ladinho, olho no olho e jogar dentro Então faz o movimento Faz o movimento que eu boto de lado Olho no olho, pele na pele, cavuca no dentro Então faz o movimento É no piseiro que ela fica louca Ela joga a bunda e dedo na boca Vai safar, preparar, pra sequência de caducado Caducado, caducado, caducado Caducado, caducado, caducado Na rapada é safada Gelada trincando, o sol tá rachando O paredão torando e a rachada balançando Balançando, 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 balançando Balançando, balançando, balançando Paredão torando e a rachada balançando Paredão torando e a rachada balançando Balançando, balançando, balançando Balançando, 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 balançando Balançando, balançando, balançando Balançando, balançando, balançando Catucada na malva-da Vê esselow DJ Mack Tchau, tchau Tchau, tchau